O protesto começou às seis da manhã. Tocando fogo em pneus, móveis e galhos, os manifestantes bloquearam a descida do viaduto Capitão Temudo, no sentido Recife, em frente ao Fórum de Monabiserra. O trânsito, parado, irritou os motoristas. O protesto foi organizado por moradores da ocupação Solange Souza. Cerca de 120 famílias que ocupavam o habitacional Vila Brasil 1, que fica ao lado do Fórum e está abandonado. Estávamos em negociação e há meses a gente não consegue ser atendido pelo secretário de governo nem pela prefeitura, com o propósito de resolver o problema de habitação das 120 famílias dessa ocupação. Apontamos um terreno, um lugar que dá para construir um habitacional, a prefeitura diz que tem dinheiro para construir, e depois que a gente descobre e arruma um terreno que pode ser de uma parceria com o governo do estado, já que o terreno é do governo do estado, aí deixaram de atender, deixaram de nos dar atenção devida, e aí a população e a ansiedade provocou essa movimentação de hoje. Por volta das sete e meia da manhã, os manifestantes liberaram a pista, sob uma nova promessa, de serem recebidos pelo secretário de governo da prefeitura do Recife nessa quarta-feira. A gente quer negociar e resolver o problema, e não ficar batendo cabeça ou brigar à toa. A gente quer uma solução. E aí E aí